Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff cumpre agenda hoje em Minas Gerais. Daqui a pouco ela vai entregar equipamentos para municípios mineiros. Vamos ao vivo a Betim na região metropolitana de Belo Horizonte. Lá está a repórter Carolina Becker. Bom dia, Carolina. Bom dia, Malu. Essa vai ser a 17ª entrega de equipamentos agrícolas ao Estado de Minas Gerais. A ação faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, e deve beneficiar mais de 100 mil agricultores familiares. São 226 máquinas, são 138 caminhões caçamba, 64 motoniveladoras e 24 caminhões pipa. O investimento do Ministério do Desenvolvimento Agrário ultrapassa os 67 milhões de reais. As obras serão utilizadas na construção de obras de infraestrutura hídrica, armazenamento de água, abertura e manutenção de estradas vicinais. O Programa PAC-Equipamentos já investiu 5 bilhões de reais nas máquinas, que são destinadas a municípios com até 50 mil habitantes. O programa movimenta a economia, gera empregos e antes o repórter Leonardo Meira fez uma visita a uma dessas unidades que fabricam as máquinas. Últimos testes para conferir se tudo funciona corretamente. Essa é uma das milhares de máquinas que vão melhorar as condições das estradas no meio rural brasileiro. Esses equipamentos são adquiridos pelo governo federal por meio da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento PAC-2 e doados às cidades brasileiras. As fábricas nacionais também saem ganhando. Produzem com toda a capacidade para atender os pedidos do governo. É o caso dessa fábrica que fica em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ela venceu uma licitação para produzir mais de 2.300 máquinas retroescavadeiras como essa. Atender essa demanda só foi possível porque a equipe aumentou cerca de 30%. São 120 novos profissionais e mais de 900 empregos indiretos. É o caso da Ivonete. A jovem era temporária até o início desse mês. Agora efetivada, a ex-esteticista não se arrepende de ter trocado de profissão. Trabalha produzindo o teto das máquinas. O que me motivou em eu entrar aqui foi que eu queria fazer faculdade de administração e eu precisava ter um salário fixo para me poder pagar mensalidade. Os equipamentos vão para municípios com até 50 mil habitantes e aos que estão em situação de emergência por causa da seca. O kit contém retroescavadeira, moto niveladora e caminhão caçamba. As cidades do semiárido em situação de emergência recebem ainda caminhão pipa e pá carregadeira. As máquinas vão ajudar na recuperação de estradas, no acesso à assistência técnica, no escoamento da produção e no trânsito das pessoas nas comunidades rurais. O agricultor vai ter melhoria nas estradas, né? Porque aí tem como os carros ir até lá para pegar seus produtos, entregar nas escolas. O produtor vai ter mais aumento nas suas produções, com certeza. E daqui a pouco a gente volta ao vivo a Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, para acompanhar a cerimônia de entrega dos equipamentos a municípios de Minas Gerais. A presidenta Dilma Rousseff vai participar da solenidade. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.